O que aconteceu? Uma bala disparada de um rifle superpotente. Ele estava trancado numa cela. Eu não tinha o direito de pedir para você entrar lá. Pode ter sido serviço da Fortaleza. E sim, você podia ter resolvido aquilo. Você nunca desiste, não é, Oscar? Eu não consigo. Nossa pátria corre nas minhas veias. Você pensa que esse tipo de patriotismo também não corre nas minhas? Eu já não dei o bastante. Duas pernas, um braço e um olho. Você é o melhor que já tivemos. Obrigado. A resposta é não. Está bem. Eu entendo o seu lado e gostaria de estar nele. Mas cuidado. Lembre-se. Foi você que colocou Steiner na cadeia. Há dez anos. A Fortaleza pode pegá-lo. Eu pertenço ao passado, Oscar. Eu espero. Nem tanto assim eu espero. Não tem mais atenção. Eu não me lembre. Obrigado.